Declaro aberta a ordem do dia e, se houver consciência para a votação de alguma matéria, com a palavra a senadora Luísa Nunes. Sr. Presidente, está na hora do dia um projeto de lei de minha autoria, que recebeu na Comissão de Educação um competente parecer a partir do voto da senadora Anamélia. Este projeto de lei visava a restabelecer no regramento... Sem coro, tem gente de outra não. Sr. Presidente, este projeto de lei visa a restabelecer uma exigência, já prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de titulação para ingresso na carreira de professor universitário, carreira do magistério superior. A senhora já sabe que a lei de diretrizes e bases previa que o ingresso na carreira do magistério superior só ocorreria, mediante aprovação, num concurso de provas e títulos, no qual seria exigido o diploma de pós-graduação. Posteriormente, Sr. Presidente, em 2012, no bojo de um projeto de lei que reestruturava especialmente os vencimentos da carreira universitária do magistério federal, visando a restabelecer determinados níveis salariais e atender às exigências surgidas do movimento grevista, que paralisou a educação superior federal no Brasil durante três ou quatro meses, foi introduzido um artigo rebaixando a exigência de titulação. A exigência que era de pós-graduação desapareceu e a lei 12.722 dizia apenas que será exigido o diploma de curso superior em nível de graduação. Então, veja, uma situação que era preciso ser corrigida. A senadora Anameli, imediatamente, ao meu lado, se colocou em movimento para restabelecermos um grau de exigência mais acurado para o ingresso no magistério federal, de nível superior. E, assim, apresentei um projeto de lei que visava a estabelecer, pelo menos, um diploma de pós-graduação estrito-senso, como exigência mínima de titulação. A partir da apresentação desse projeto de lei, a Comissão de Educação iniciou um debate em torno do parecer da senadora Ana Amélia, que resultou, num determinado momento, na vinda do então ministro da Educação, Aluísio Mercadante, que, no debate conosco, compreendendo as razões do aumento preconizado pelo meu projeto do nível de exigência, comprometeu-se em corrigir o fato, corrigir este equívoco da lei, mediante uma medida provisória. E, assim, foi feito. A bem da verdade, faça-se justiça ao ministro Mercadante, ele, depois da audiência pública, convencido da nossa argumentação, isto providenciou, junto à Presidência da República, a edição de uma medida provisória, que foi convertida em lei. E, nessa medida provisória, aquilo que nós reclamávamos foi atendido. Por isso, eu considero, senhor presidente e minha querida amiga senadora Ana Amélia, que o nosso projeto, eu digo o nosso porque a senhora, além de ter conduzido com muita competência o assunto na Comissão de Educação, apresentou também uma emenda que foi atendida pela medida provisória. Por isso, eu considero, não sei qual é a opinião de V. Exª, senadora Ana Amélia, que o nosso projeto está prejudicado, porque aquilo que nós preiteávamos, que é aumentar o nível de exigência para o ingresso no Magistério Federal, isso já foi atendido. Lembro que, apenas para ilustrar por que da nossa preocupação, ainda recentemente, os jornais noticiaram que 55% dos médicos que se submeteram a um exame, digamos assim, de aferição do seu nível de conhecimento pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, 55% tiveram nota abaixo de 60%. 67% desses médicos se mostraram incapazes de diagnosticar uma pneumonia num bebê de meses recém-nascido, circunstância que leva à morte do bebê por falta de um tratamento adequado, sem falar nos cursos de direito. É uma hecatombe. Os exames da ordem dos advogados promovem uma hecatombe, verdadeira hecatombe, 90%, 80%, 90% dos jovens que estudaram direito, que se sacrificaram, que pagaram, às vezes, cursos dispendiosos, se submetem ao exame da ordem, como requisito do exercício da profissão, e são reprovados. Sem falar nos cursos de pedagogia, que não ensinam o professor a ensinar. De modo que, nessa circunstância, uma universidade que não produziu até hoje nenhum prêmio Nobel, rebaixar o nível de exigência de conhecimentos para o ingresso nos pareceu algo que precisaria ser corrigido, e foi corrigido. De modo que eu me considero satisfeito, não sei qual é a opinião da minha querida amiga, e eu diria coautora do projeto, a esse respeito, mas eu penso que a matéria está prejudicada. Eu queria, presidente Zezé Perrella e o secretário da mesa que está aí, porque essa matéria está na pauta. A posição do senador Aluísio Lunes Ferreira está embasada naquilo que nós, legisladores, deveríamos nos pautar, a praticidade e o resultado efetivo. Tomamos uma iniciativa legislativa extremamente importante e relevante no momento em que a educação no Brasil vive uma crise. E melhorar a qualidade no ensino superior é muito importante. O Jornal Nacional até mostrou essa matéria, isso. O que o senador Aluísio Lunes Ferreira faz, em primeiro lugar, dá uma demonstração de, eu diria, de grande compromisso, primeiro com a lógica, primeiro com a sensatez e o bom senso, para não botar mais papel numa coisa que já existe. E também com a generosidade que lhe é característica, abrir mão. Nós não estamos, nem ele, nem eu como relatora, com muita honra, querendo paternidade de uma matéria que é relevante. A nossa preocupação é que ela tenha efetividade. Mas o que mais eu gostaria de chamar a atenção foi o gesto do senador Aluísio Nunes Ferreira de referir ao então ministro da Educação, tão malhado ultimamente, tal qual o Judas, Aluísio Mercadante, que na Comissão de Educação, presidida pelo senador Ciro Miranda, conduziu dessa forma e a ele eu também tributo a homenagem... Com correção e com lealdade. Com a necessária compromisso com a verdade e com a justiça que ele fez. Então, senadora Aluísio, eu fico muito feliz com o seu gesto, que endosso pela forma como o senhor trabalha aqui nesta casa e que eu procuro seguir os passos. Esse gesto de fazer uma lei extremamente importante e que o governo, inteligentemente, na sensibilidade do ministro Aluísio Mercadante, foi capaz de entender, porque era muito mais rápido entrar em vigor por medida provisória, e fazem tantas, então, que uma fosse muito mais aplicável, que foi essa, do que aguardar a tramitação aqui, ir para a Câmara dos Deputados, voltar para o Senado se tivesse modificação. Então, já estamos atendidos no propósito e eu estou muito feliz. Talvez hoje eu tenha compensado com esse gesto do senador Aluísio os últimos acontecimentos. Obrigado, Tavélia. Nem tanto confortadores quanto esse que o senador Aluísio Nunes Ferreira está protagonizando com esse gesto de abrir mão e de dizer que se torna desnecessário votar o projeto. Penso que ele pode ir para o arquivamento. Para a Comissão de Educação, você dá um parecer pela prejudicialidade. Faremos isso. Então, daremos a prejudicialidade na Comissão de Educação, e assim resolvemos também, retirando da pauta uma matéria que está aí, agradecendo ao senador Perreira e ao nosso doutor Bandeira, que é o secretário-geral da mesa. Eu queria parabenizar as vossas excelências pela iniciativa do projeto. Nós temos convicção que, se existe uma medida provisória tratando desse tema, seguramente ela foi inspirada nesse projeto de vossas excelências. Nós sabemos o compromisso de vocês com o país, esse gesto de abrir mão, porque tem uma medida provisória que, obviamente, aliás, a medida provisória 658 passa a trancar a pauta a partir da próxima sessão também. Então, parabéns a vossas excelências pelo gesto, eu diria, de grandeza. Vocês não querem ser o pai da criança. O importante é que se faça o que vocês propuseram. E convicção absoluta, senadora Luísa, que a medida provisória foi inspirada, obviamente, no projeto de vossas excelências. Então, a vitória do nosso Senado. Pois não, senador Luísa. Senhor presidente, o líder do PSDB me encarrega de dizer à vossa excelência e à casa que considera que, não havendo entendimento sobre as demais matérias, o melhor é adiarmos a hora do dia. Sim, pois não, senador Luísa. Eu quero também aproveitar para cumprimentar o meu querido companheiro Antônio Anastasia, esse grande governador de todos os mineiros, né? Professor Anastasia, governador Anastasia, agora senador. Honra a todos nós, viu, senador mineiros, que lhe conhecem. E o senhor, e vossa excelência, tenho certeza, veio engrandecer com o seu brilhantismo, com o seu conhecimento ímpar, né? O Senado Federal. Então, em nome dos seus companheiros, dos seus amigos, eu saúdo, né? Te desejando aí, eu tenho certeza que vossa excelência fará um mandato diferenciado, com tudo que vossa excelência fez na sua vida até agora. Me permite agradecer. Presidente, eminente, senador, José Perrella, que preside a sessão. Senhora senadora, senhores senadores, oportunamente farei uso da palavra na tribuna para meu primeiro discurso, mas não poderia jamais deixar de agradecer a gentileza da iniciativa de vossa excelência, me fazendo essa saudação exordial pela minha presença no Senado. Agradeço, portanto, e é claro que atribuo igualmente a nossa amizade e ao vosso carinho tão conhecido em nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Não havendo mais nada a tratar, então nós encerramos a hora do dia, a sessão. Obrigado. Obrigado.